Eu fiz também uma PCA para analisar esses dados e só seguindo a setinha, já dá para ter uma ideia do seguinte. As amostras com menor teor de gordura ficaram nas extremidades e aquelas que tiveram maior teor de gordura ficaram do lado oposto. Então, esse tipo de decaimento consegue ver claramente as variações do teor de gordura. É só para mostrar o gráfico de loadings, esses dados foram centrados na média somente. Também para ressaltar que mais de duas componentes principais aqui, eu estaria adicionando ruído para os meus dados. Então, esse gráfico de colunas é bem ilustrativo para mostrar o seguinte. Esse valor em preto é o valor de rótulo. Esse daqui foi o meu valor de referência e entre o valor de rótulo e o valor de referência, tive um R muito bom, apesar daquelas questões da representatividade da amostra que eu falei para vocês, que é um valor médio. E do meu modelo PLS. Todo mundo deve estar olhando mais para essa daqui, para o resultado ruim. Mas não é um resultado ruim, porque esse tipo de amostra, depois nós avaliamos, ela sempre está diferente mesmo. Nós acreditamos que na hora da extração deve ter formado várias fases. Então, por isso que, no caso, no Blydar, você até controla, porque você faz mais ensaios. Ali, a gente está medindo a amostra como um todo. Então, o nosso método, de certa maneira, eu posso confiar que ele é mais sensível, porque ele mede todo o volume da amostra. E esse modelo, ele foi feito com três variáveis latentes, sempre com variância explicada acima de... por volta de 99%. E eu usei aquele meu modelo, como se eu tivesse o meu modelo já pronto na indústria, peguei um novo lote de amostras e fui tentar validar para ver se ele funcionava. Então, ele funciona muito bem. Essa amostra é daquela mesma marca, daquela estranha que eu mostrei no outro slide. E esse espectro é para quem ainda não acredita que é possível medir, porque algumas técnicas até medem. NIR, por exemplo, você consegue medir no frasco, só que o frasco tem que ser transparente. Nesse caso, eu até medi frascos de ketchup, de mostarda também. Então, eu peguei um frasco plástico vazio e tirei um espectro. Eu até expandi a escala, porque, na verdade, seria uma linha de base, você só vê ruído. Então, esse tipo de informação é transparente para o RMN de baixo campo. Teve um outro trabalho também, que foi com ameixas. Nesse caso, foi medido o teor de sólidos solúveis em ameixas. Como que é medido convencionalmente esse teor de sólidos solúveis? É por refratometria. Você corta um fragmento da ameixa, você tem que destruir a amostra para extrair um pouquinho daquele suco, colocar no refratômetro. Só que essa medida é assim. Eu olho, eu falo que é 12. Aí você olha e você fala assim, não, é 13. Então, é um valor que não dá para calibrar. Mas ele ajuda muito nas indústrias, ele dá para fazer análise em loco, nas plantações. Então, é um valor assim. É uma ideia. Ele é semi-quantitativo. No máximo, ele é semi-quantitativo. Mas ele já dá uma característica para saber se aquela fruta é doce ou não. Então, só para mostrar para vocês a diferença entre os decaimentos, entre uma fruta com 9% de sólidos solúveis e aquela que seria a mais doce com 22%. Aí, vocês devem estar falando, nossa, mas e se fosse um modelo univariado? Porque tem trabalhos na literatura que mostram isso. Mas para esse tipo de amostra, o que nós fizemos? Nós usamos amostras de três lotes diferentes, com diferenças entre uma semana e outra. Essas amostras, elas foram compradas em comércios locais, daqui de São Carlos. e foram analisadas. Então, se eu fizesse o meu modelo univariado, só com o T2, em relação ao teor de sólidos solúveis, eu teria um R até que bom. Mas, se eu amplio essa minha faixa para um teor de 8%, eu já tenho um modelo que não é nada bom e com uma dispersão muito grande. Então, o que foi feito? Nesse caso, foi feito um modelo de classificação que foi um modelo SINCA. E o que nós fizemos? Nós percebemos o seguinte, eu coloquei as amostras em duas classes. Foi uma classe de 9% até 12%, que seria de 8% ou 9% a 12%, que seria com menor teor de sólidos solúveis, ou seja, menos doces. Por quê? Porque nesse caso das frutas, o teor de sólidos solúveis está relacionado com os açúcares, o que vai dar a doçura para a fruta. E uma segunda classe, que seria aquela das mais doces, aquela que é desejável para o mercado consumidor. E no caso, como que... Ah, existe parâmetro para isso? Existe. Tem artigos na área de agricultura que estimam esses valores de sólidos, para saber se a fruta vai ser doce ou não para cada tipo de fruta. No caso da ameixa, acima de 12%, 13%, ela já é considerada doce. Então, eu fiz essas duas classes e tentei fazer as previsões. Eu tive modelos bons. Para as amostras de treinamento, eu tive 89% de acertos. Para a classe 1 e para a classe 2, eu tive um maior número de acertos. Porque o teor de sólidos era maior. E na validação, a mesma coisa. Teve um número bem parecido para as amostras de treinamento e tive 100% de acertos para a classe 2. Bom, eu gostaria de agradecer também bastante o André, que ajudou com as medidas, porque foram 161 amostras de ameixas, se não estou enganada. E também, um outro professor, agora é professor, mas o meu colega, o Luiz Fernando Cabeça. Bom, antes de falar das conclusões, gostaria de mostrar um... Foi uma entrevista, mas é bem o que as pessoas esperam de um método, que ele possa ser real e possa ser utilizado. Uma grande dúvida da dona de casa pode estar com os dias contados. A Embrapa de São Carlos está desenvolvendo uma pesquisa capaz de apontar se uma fruta é doce ou não. E os testes nos supermercados devem começar no ano que vem. Para quem gosta de fruta, essas bancas são oásis em meio aos produtos artificiais. E para definir quais são as melhores, o consumidor tem dois termômetros naturais. É o olhômetro. Nunca é um produto mexido, com defeito, com marca. Então, eu sempre vou pela textura do produto, pela qualidade, pela beleza. Não tem como você saber, por exemplo, sem você experimentar uma uva, se ela está azeda ou não. Mas, de vez em quando, eles falham. E é assim que o consumidor leva para casa maçã vermelhinha sabor limão. Fora de época, né? E aí, chegou em casa, que jeito que estava? Ácido e não dava para comer. O desejo desses pesquisadores da Embrapa é acabar com essa dúvida. E, para isso, eles estão desenvolvendo uma pesquisa com um aparelho de ressonância magnética. As cobaias da vez são as ameixas. Colocadas na esteira, elas passam dentro da máquina. E ela é capaz de mostrar o grau de açúcar em cada uma delas. Os pesquisadores desenvolveram uma escala de avaliação. Nove é fruta com pouco sabor. Vinte e dois está docinha feito mel. E o que aponta isso é a água que está dentro da ameixa. Quanto mais doce é uma fruta, mais viscosa vai ter essa água dentro da fruta. E mais adequada vai ser para o paladar das pessoas. E também é desejável para o mercado consumidor. Por enquanto, os testes estão sendo feitos somente aqui na Embrapa Instrumentação. Mas até o fim de 2013, a ideia dos pesquisadores é fazer os testes com os protótipos diretamente nos supermercados. Algumas peças estão praticamente prontas. Essa aqui, por exemplo, é capaz de analisar a qualidade de uma ameixa e até de frutas menores, como um morango. Já essa outra aqui foi desenvolvida para frutas maiores, como um melão. E se o consumidor quiser também, ele pode colocar essas laranjas dentro da peça e o equipamento vai indicar, na média, qual é o grau de açúcar de todas as frutas que foram inseridas aqui. Nós imaginemos que no final do ano que vem nós vamos ter um protótipo para começar a testar no supermercado, onde o próprio consumidor poderá checar, na hora que ele for fazer a cronta, a qualidade do produto que ele está comprando. No caso de frutas, se elas estão doces, no caso de carne, se ela tem muita gordura ou menos gordura, ou nos salames tem muita gordura, menos gordura. Então, o consumidor vai poder escolher mais através do gosto dele. Então, agradecimento mais que especial para o repórter, que captou toda a essência do trabalho. E ao meu supervisor, o Luiz Conago, que agradecimentos muito mais do que especiais para ele. Bom, como conclusões do trabalho, eu acredito que eu mostrei para vocês que teve uma melhora na rapidez desse tipo de análise. Tem uma frequência analítica alta que é bem desejável para um controle de qualidade industrial. Os custos operacionais desse equipamento, eles são considerados baixos, tanto operacionais como de manutenção, porque ele não envolve gases, não envolve, como por exemplo um de alto campo, que o custo seria 10 vezes maior. E é um equipamento também muito mais, com custo muito menor. É fácil de usar, é muito simples de usar, preserva a integridade da amostra, a análise, ela pode ser feita em todo o volume da amostra e principalmente tem a habilidade de fazer análise direta, sem ou com o mínimo preparo. Bom, vou fazer a minha propaganda, que eu acabei de entrar na Unesp, se tiver alunos, pessoas interessadas, se tiver alguém interessado, eu estou lá no Departamento de Química Analítica, no Instituto de Química da Unesp, o campo aqui de Araraquara. E meu e-mail é esse, essa é a página do departamento. e gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigada. Qual a sensibilidade da amostra? Então, a sensibilidade é na faixa de teor mesmo, porcentagem. Eu acredito que para a umidade possa ser até 0,1 ou 0,5, mas vai depender muito da matriz, tá? Mas é na faixa de porcentagem, é de teor. Então, dependendo da, no caso da maionese, não dá para fazer um modelo com T2, só com, não tem como, tem que usar esses métodos quimimétricos. Parabéns pelo trabalho que você viu, foi muito interessante. Você citou o caso de algumas aplicações, eu gostaria de saber se esse tipo de método poderia ser aplicado para determinação de fibras solúveis, em alimentos também. Então, se essa fibra tiver relacionado, se ela tiver solúvel, se ela tiver relacionado com a água, do tipo de amostra que você estiver medindo, eu acredito que sim. Porque, o que que acontece? Quando que eu vou conseguir medir uma amostra sólida? Quando ela tiver um teor de gordura muito alto, porque vai depender muito da mobilidade ali para poder promover esse tipo de excitação. Eu medi, por exemplo, amostra de cacau sólido, mas tem um teor de gordura de 50%, 30%, um teor bem alto. Para essas suas amostras, teria que ver se essas fibras poderiam influenciar no decaimento, se elas são solúveis, se elas tivessem solução. Agora, se elas estiverem sólidas, eu acredito que não. isso é, tem que testar. E por que visualizar aplicações industriais quando, por exemplo, o tomate, fazer o ketchup e esses produtos, para fazer uma certa triagem do produto? Sim, a ideia é para fazer o quê? Ver se o produto ele está dentro da conformidade, do valor mínimo, se ele pode até ter sido adulterado, já tem um trabalho com adulteração no caso de leite, dá para medir também e para evitar fraudes, porque muitas vezes eles substituem determinada composição por uma mais barata e dá para ver isso no decaimento, porque mesmo se não decair e tinha que decair, você sabe, esse produto não está formulado adequadamente. Vocês desenvolveram, estão desenvolvendo o produto para medir o campo, não é? Então, a ideia é ir no supermercado, deixar isso no supermercado, porque no caso o modelo seria muito simples, a pessoa poderia ir lá e ver um resultado que, porque muitas vezes você pode comprar uma carne, tem naquelas bandejinhas, mas aquele valor que está lá do supermercado vem daquela peça toda, que veio do frigorífico, não é o valor que você está comprando ali, então você teria como medir isso. Isso é pioneiro. No Brasil é pioneiro. na criometria, os que trabalham no meio, é importante, você tem aí um título que pensa em outro ano, e em que comece de baixo, não são comuns, como é que é ótimo, por exemplo, o NIR, você tem, nos últimos 20 anos, uma situação enorme disso, como é que é esse Brasil, que trabalha com isso, como é que é isso? Então, olha, no caso é o Conágua que trabalha com isso, eu vou começar, e eu acredito que só no momento, aqui no Brasil, são as pessoas que trabalham com isso. Tem pessoas que trabalham com isso na Alemanha, acredito que na Dinamarca. Você tem que se autônomo, você tem que se autônomo, você tem equipamentos comerciais em outros países, Tem, tem, tem a mais conhecida, que é a mais tradicional para equipamentos de alto campo, a Brooker, tem um equipamento muito bom nessa parte de baixo campo também. Para medida, então, é possível fazer a medida em campo também, tem equipamentos portáteis, que inclusive dá para fazer até análises clínicas. Ele é bem, ele é bem mais caro, não seria o mais apropriado para os alimentos, mas tem um próprio para os alimentos. E esses equipamentos não é que eles tem um software, Tem, dedicado. E os variáveis? Univariável. Só para comentar a pergunta do Marcelo, para esse equipamento chegar até o mercado e ser desenvolvido, para colocar lá na parte dele, para todo mundo chegar, foi o ideal, hoje, para o desenvolvimento desses equipamentos portáteis, para chegar no mercado, uma das principais dificuldades hoje seria a parte de estabilidade desse campo, desses equipamentos. Como que vocês veem essa parte da estabilidade do campo magnético que interfere nesse decaimento? Então, o imã, ele sofre pouca interferência, tá? Se fosse, poderia colocar um aqui na mesa, não teria tanta interferência. Mas no caso, aquele que o repórter mostrou, que ele colocou a ameixa, depois colocou as laranjas, acho que o maior problema ainda, talvez, porque para você usar aquele imã, você vai ter que colocar ele no módulo. Então, o módulo precisa diminuir de tamanho, mas o caso da análise é muito rápido. Eu acho que só está faltando isso, mas isso também não é problema. Com a tecnologia que tem hoje, se alguma empresa quiser, isso é muito simples. Acho que só isso que falta. Excelente apresentação, excelente pesquisa. Uma dúvida, uma curiosidade. Dentro da determinação dos impídios, você acha que é possível você refinar, ou seja, fazer a determinação de trânsito local, que é uma informação... tem como ver, tem como ver essas diferenças. Dependendo, se você faz, até pelos T2 mesmo, tem como ver essas diferenças, dependendo do alimento, até para saber que tipo de gordura é. Tem como ver. Outra coisa, as pessoas que tem problema de marcar passo... Ah, então... Mas a questão é... Não, mas esse, no caso, ele não é como um de alto campo. não, é ótimo. Não, nesse caso, não. Mas não é o caso, porque o de alto campo é muito alto. A questão de crédito também não pode ser configurável. Não, não, não vai, não vai. É bem baixo, é baixo campo mesmo. Obrigada. e aí e aí Obrigado.